Oi, gente! Não é incomum a gente ouvir mitos sobre diversos assuntos. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre os mitos da gravidez, né? Que é muito falado na internet desde sempre. E agora eu tenho ouvido muitos, né? Desde que eu engravidei. Mas não vou falar apenas dos que eu ouço, vou falar também dos que eu vejo na internet, do que eu vejo outras pessoas reproduzirem, falarem entre elas. Enfim, então o vídeo de hoje vai ser sobre os mitos da gravidez. O primeiro mito que eu não ouvi porque eu não tenho feito isso, mas eu vejo muito na internet, é o mito sobre a grávida não poder fazer exercício físico. O que é nada mais do que um mito. Na verdade é saudável o que ela faça, né? Eu deveria estar fazendo. É recomendado natação, pilates, yoga, musculação inclusive, né? Mas claro, tudo depende da gravidez. Se for uma gravidez de risco, se for uma gravidez onde existem certos tipos de cuidado, você obviamente vai consultar seu médico e descobrir que tipo de exercício você não pode fazer. E claro que também no final da gestação, certos esforços não são recomendados. Na verdade, nem o momento da gravidez, né? Os três primeiros meses são os que você tem que fazer menos esforço, mas isso não te impede de fazer exercício, porque exercício não é só esforço, né? E no final da gestação também. Outro mito que também eu ouvi recentemente. A zia na gravidez significa que o bebê tem muito cabelo. Uma coisa não influencia na outra, né? E aí as pessoas acham que porque não, mas eu tive muita zia e o meu bebê nasceu cabeludo. Mas foi uma coincidência, não tem a ver uma coisa com a outra. E isso eu tô falando porque não existe nenhuma base científica, né? Não existe nenhum estudo, não existe nada que comprove isso. Então é uma coisa que as pessoas tiram da cabeça delas, elas associam aquilo e começam a reproduzir e todo mundo vai reproduzindo. Nossa, é mesmo? Olha, eu não tive a zia e o meu bebê nasceu careca. Aí eles automaticamente acham que uma coisa tem a ver com a outra. O terceiro mito é aquela coisa de grávida deve comer por dois. O que não é verdade também, né? Você não deve comer por dois. Você vai aumentar a ingestão de nutrientes, de calorias, mas não necessariamente você vai comer mais. O recomendado é você focar na qualidade da comida, no que você tá comendo para levar nutrientes pro bebê. E não na quantidade, porque é diferente você comer muito arroz, que não tem nutriente praticamente, e você comer muita verdura, muita salada, muita fruta, né? Ou qualquer outra coisa que seu bebê esteja precisando naquele momento. Tem um quarto mito que ele tem até uma certa base, que é aquela de a grávida não pode pintar o cabelo. Mas por que ele existe? Porque antigamente realmente ela não podia, as coisas tinham muita química, né? O couro cabeludo ele absorve coisas. E hoje em dia não. Tem tintas e tem produtos em geral pra cabelo que eles podem ser utilizados por grávidas. Claro, você tem que procurar saber se tem um certo tipo de composição que não possa ser usado pela grávida. Inclusive, eu estava querendo descolorir novamente o meu cabelo aqui na parte de trás, como eu fiz a outra vez, e perguntei pro meu obstetra, tem até mensagem, né? Que eu falei com ele. E ele me respondeu, eu não lembro o que foi, que ele falou que precisava ter ou não ter, mas eu lembro que ele respondeu. Acabou que eu desisti da ideia, mas ele em nenhum momento me falou que eu não podia pintar o cabelo, né? Um que eu ouço a vida inteira as pessoas comentarem e que dessa vez eu tenho ouvido bastante todas as vezes que eu chego em algum lugar onde tem pessoas principalmente mais velhas, mais velhas que eu digo não idosas, pessoas 40 a mais, às vezes até 30 e poucos mais. Eu já estou com quase 30, né? Mas ainda assim tem pessoas nessa idade que dizem que o formato da barriga indica o sexo do bebê, o que também não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, eu não sei o que passa na cabeça da pessoa pra ela associar uma coisa a outra. Eu realmente não entendo. Formato, eu não lembro como é que é. Tipo, a redonda é um sexo, a pontuda é outro. E não tem nada a ver, né? Isso tem a ver com a genética do seu corpo, com a sua biologia, com a posição que o bebê está, com o seu tipo de gravidez, com a sua placenta. Tem diversos motivos pra barriga estar de um jeito ou de outro, mas o que o bebê tem entre as pernas não tem nada a ver com o formato que sua barriga vai ficar. Outra coisa que eu ouvi desde o início também, eu mesma ouvi, né, diretamente pra mim, foi grávida não pode comer peixe. O que é um mito, né? Na verdade, ele é importante, os peixes que sejam ricos em ômega 3, que ajuda a desenvolver o cérebro do bebê, e de qualquer pessoa. Mas existe sim um certo cuidado a se ter, porque peixes que têm um alto teor de mercúrio são prejudiciais, eu não sei exatamente o porquê, mas eu sei que são, é uma coisa a se pesquisar, né? Se quiser entender melhor. E também tem a questão de... o local que você consome, né? Você precisa saber se aquele local, ele é um local higiênico, que realmente cuida dos alimentos deles. Então, se você for comer, é importante que você compre, faça você mesma, ao invés de você comer em lugares que você não tem certeza de como é a qualidade daquela cozinha. Teve uma que eu soube recentemente, o mito, né, que foi de que grávidas não poderiam tomar banho em banheira ou em piscina. Eu nunca tinha ouvido isso, eu vi recentemente. E é um mito também, eu não sei baseado em que, como eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar disso, eu não faço ideia do porquê surgiu esse mito, mas talvez tenha sido pelo fato de ser recomendado que grávidas não tomem banhos muito quentes, porque aumenta a temperatura corporal, né, e pode ser nocivo a beber, eu não sei muito bem o porquê também, mas é o que eu li a respeito, né. Outro mito é que grávidas não podem viajar de avião. Também acredito que tenha surgido de uma certa verdade que acabou virando um mito, né. Grávidas podem viajar de avião, porém no final da gestação, se eu não me engano é a partir de 36, 38 semanas, algo assim, é recomendado consultar o médico antes para saber se na sua condição de gravidez, na sua gravidez, você pode voar. Porque, devido às pressões, né, dentro do avião, pode causar problemas de circulação no corpo, né. Então, novamente, não é que não possa viajar, mas no final da gestação, já perto de parir, ali nos últimos meses, é importante você saber com o seu médico que se na sua gestação você tem a recomendação, sim, você pode voar tranquilamente ou não. E ainda assim, tem certos cuidados, né, beber bastante água, usar a mesa de compressão, etc. Outro é, que também me falaram, que é o... Você sabe o sexo do bebê de acordo com o batimento cardíaco. E também não tem uma base científica, isso. É uma coisa que foi passando de boca em boca, né, as pessoas vão repetindo, vão falando. E eu não me lembro como é também, se é, tipo, ser mais acelerada é menina, ser mais lento é menina, é alguma coisa do tipo, assim. E... Não tem uma base científica, é um mito. E, novamente, é que nem a questão da azia, acaba tendo coincidência. Nossa, olha, o batimento tá acelerado, então é menina. E aí, quando nasce a menina, a pessoa acaba acreditando que realmente aquilo fazia sentido. E acaba sendo só uma coincidência. O estresse durante a gravidez prejudica o bebê. Tem um fundo de verdade, mas, no geral, né, o jeito que falam é um mito. É aquela coisa de, tipo, a grávida não pode dirigir porque ela vai se estressar e vai gerar um problema pro bebê. A grávida não pode brigar com o filho mais novo porque isso gera estresse. Não é bem assim. São estresses prolongados e muito intensos, como, por exemplo, eu estava percebendo que na faculdade eu estava ficando muito estressada, eu estava ficando irritada, eu estava ficando cansada mentalmente mesmo, né, eu não estava dando conta das coisas e aí eu falei, não, calma, eu não vou passar seis meses passando por isso, os seis meses do semestre, né, sendo que eu estou grávida, eu vou trancar. E tranquei a faculdade. É diferente de um dia eu estar dirigindo e me irritar com alguém no trânsito. É um estresse mais curto, né, ele passa rápido e não está sendo frequente, não está sendo todo dia, todo dia acontecendo. Agora, uma vida que está sendo estressante de segunda a segunda, todos os dias você tem vários tipos de estresse diferente, aí realmente é preocupante, né. É adequado que você procure se livrar do que for possível, como eu consegui trancar a faculdade. Tem gente que não vai poder fazer isso, ou não vai poder largar um emprego que está estressando, mas aí procurar um outro meio para aliviar aquele estresse para que não aconteça de gerar qualquer tipo de problema para o bebê. Mas, no geral, pequenos estresses é um mito, não vai gerar um problema para o seu bebê coisas basiquinhas do dia a dia. Outro mito que também eu vi bastante por ser viciada em cafeína foi o de que eu não poderia mais tomar café até eu terminar de... terminar a gravidez e algumas pessoas falaram até que tinha que ser depois que eu parasse de amamentar, né. Daqui a uns dois anos e nove meses da gestação. Só que também não existe nenhuma base científica de que o grávida deve eliminar a cafeína. mas existe, sim, uma base que diz que a grávida não deve tomar muita cafeína. E a cafeína não está só no café, né, em outros produtos. Coca-Cola, no energético. E o meu consumo de cafeína era bem alto no dia a dia. Eu diminuí e tomo um xícara por dia, que é o recomendado, sim, talvez um pouquinho mais, né, quando tem dia que eu não tomo nada, mas eu tomo uma xícara por dia porque eu gosto. Outro mito, né, que não é que ele é totalmente mito, é que, na verdade, isso vai variar de pessoa pra pessoa, que é aquela coisa de agora o seu cabelo vai ficar lindo, suas unhas vão ficar enormes, a sua pele vai ficar brilhante, a gravidez é o momento de a mulher brilhar. E não é bem assim, né, pra algumas pessoas pode ser ótimo, mas pra mim mesmo, minha pele ficou horrível, fica seca, daqui a pouco fica com espinha, surgiu umas feridinhas aqui, que eu não sei o que que era, eu acho que era uma espinha que virou ferida, eu não sei exatamente o que foi. O meu cabelo ficou mais seco, as minhas unhas não crescem, nada, 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 essa aqui é a que tá maior, essa aqui é a que tá maior, eu acho. Só as do dedo mendinho, eu não sei porquê. Minhas unhas seguem quebradiças, né, não estão fortes, nada disso. Pode ser que daqui a dois dias isso mude, minha unha comece a crescer, porque é muito variado, fica variando do início ao fim da gravidez, né, e as pessoas acham às vezes que é um momento que as mulheres ficam lindas e maravilhosas, e não necessariamente, né. Eu não me sinto linda e maravilhosa, tem outra que pode se sentir, e às vezes eu não me sinto, e alguém tá achando que eu tô, e por aí vai, né. Mas a minha pele mesmo, que é uma coisa que se fala muito, que a pele fica ótima, a minha pele ficou uma bosta, ficou muito ruim, fica dando espinha direta, coisa que eu não tenho normalmente, fica avermelhada a pele às vezes, fica com uns carocinhos, cada hora tá de um jeito. Existe também outro mito, que eu não ouvi isso diretamente, mas eu tenho um perfil, um perfil não, um aplicativo de controle da menstruação, que depois que eu engravidei, começou a controlar a gravidez, né. O controlar não é observar. E muitas pessoas postam lá, desesperada, com diversos tipos de problema, e uma coisa que acontece muito, é as pessoas terem medo de ter relação sexual, enquanto está grávida, porque acha que vai machucar o bebê. E muitas pessoas respondem esses posts, né, eu geralmente não respondo eles, só se for muito, assim, eu tiver muita, souber muito sobre o assunto, mas muitas pessoas respondem, dizendo, não faça, né, tome cuidado, porque vai machucar o bebê, e não vai, a não ser que sua gestação seja uma gestação de risco, que esteja acontecendo sangramento, que esteja acontecendo algum tipo de coisa. Mas uma gestação comum e saudável, não vai acontecer absolutamente nada, porque tem muita coisa entre o início do seu útero, né, até o bebê, tem bastante caminho, não tem como, e amortece o líquido amniótico também, enfim, não tem esse risco que as pessoas falam que tem, a não ser que seja uma gravidez atípica, uma gravidez que tem algum tipo de risco já previsto, né. Outro mito é o de dormir de costas vai machucar o bebê. Não vai, vai machucar a mãe. É uma questão mais de conforto da mãe, que ela não vai se sentir confortável ficando de costas, principalmente no final da gestação, que é quando vai faltando ar, né, ficando deitado de costas. E o mais recomendado é dormir do lado direito ou esquerdo, qualquer um dos dois lados, também já ouvi falar, entrando dentro desse mito, né, é que, ou é o lado direito ou é o lado esquerdo, não lembro, que não era recomendado dormir de um desses dois lados também. Não, não, não existe isso, né, eu já vi médicos falando a respeito, pode dormir de qualquer um dos dois lados, e o dormir de costas vai ser um problema só pra mãe mesmo, pra coluna dela, do desconforto mesmo. Esse último que eu vou falar agora, hoje eu vou falar só 15 mitos, depois eu vou fazer um vídeo falando mais 15. Esse 15º mito é o de que o bebê rouba o cálcio dos dentes da mãe. Isso eu encontrei pesquisando mitos de gravidez, eu não sabia que tinha isso, e aí tinha outros comentários falando, nossa, eu sempre ouvi isso, sempre acreditei. E não é verdade, né, é um mito, e talvez ele tenha surgido por causa de várias grávidas desenvolver de gengivite durante a gravidez, uma coisa que inclusive foi me passado no início da gravidez, que poderia desenvolver gengivite, que muitas grávidas desenvolvem, mas não tem a ver com o bebê roubando o cálcio dos seus dentes. O cálcio que ele vai ter, ele vem de outros lugares, não sei quais, pra poder falar, mas não vem dos dentes da mãe, e a gengivite ela é causada pela essa loucura hormonal que fica durante a gravidez, que pode acontecer qualquer tipo de coisa no seu corpo, né, depende, vai variar de cada pessoa. Eu não tive gengivite, eu não tive um monte de coisa dessas alterações hormonais, mas tive outras. E a gengivite é uma das coisas que eu não tive, né, e só enfatizando, é um mito, o bebê não vai roubar o cálcio dos seus dentes. Hoje, eu separei só esses 15 mitos, porque eu, na verdade, fiz uma lista com 30 deles, mas eu achei que o vídeo ia ficar muito longo, então eu deixei só esses 15, e vou fazer depois outro vídeo com mais 15 mitos da gravidez. É isso, tchau!